Capuca Capuca Com limão Capuca Com limão Mas Que terra é Angola Meu Deus Tem rios, pãe E cair Muita chuva também Hoje tem gente em Angola Que está a beber, cabe porro, não mais que água De tanto desgosto É muita desgraça Que a pouco é para beber Que a pouco é para beber com limão Que a pouco é para beber Que a pouco é para beber com limão Que a pouco é para beber Que a pouco é para beber com limão Que a pouco é para beber Que a pouco é para beber com limão É fixe, sem maca Um coxito só, mas com limão É fixe, sem maca Um coxito só, mas com limão Mas com gengibre e cola, ainda é melhor Mas com gengibre e cola, ainda é melhor Como fazíamos macotar, antigamente Como fazíamos macotar, antigamente Capuque é pra beber Capuque é pra beber com limão Capuque é pra beber Capuque é pra beber com limão Capuque é pra beber com limão Capuque é pra beber com limão Mas é que a borrota também, que nos põe rota É que a borrota, a alternativa pra muita gente curtir É que a borrota, a alternativa pra muita gente não chorar Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota Mas é que a borrota também, que nos põe rota E a borrota também maisam Mas é que a borrota também não se põe rota